Oi, eu sou o poeta Von Clausewson, autor de poesias ao luar, e eu estou aqui para recetar um poema de trabalho chamado Flores Brancas, um poema alegre e refresco ao ambiente, Flores Brancas, publicado em 98, pela poetisa Regina Cébia Silva de Paula, em um livro que nos deu muita alegria, Flores Brancas. Bom é ter poesias a voar pelos ares, todos os movimentos cheirão de inspiração, devorar flores brancas e colorir com palavras voadoras. Obrigado.